Música Começou na manhã de hoje e segue até amanhã, sexta-feira, dia 29, mais uma etapa do projeto Ação Cidadã, projeto que resgata a cidadania nos bairros. Além de vários atendimentos, teve também um momento para a garotada, onde aconteceram várias brincadeiras com palhaços, teve também pipoca, algodão doce, pula-pula, tênis de mesa e outras brincadeiras. Houve também um momento sério com a psicóloga Marcirane Vaz. Ela fala sobre obesidade mórbida e emagrecimento. A secretária de Ação Social, Raíza Reit, fala a nossa reportagem sobre mais uma etapa do projeto Ação Cidadã. Secretária Raíza, qual a diferença dessa etapa para as outras etapas que aconteceram? A gente fez um até hoje, está sendo o segundo, e a gente pretende a diferenciação no atendimento das pessoas. A gente acha que indo nos bairros, a gente aproxima mais das pessoas para levar esse atendimento, do CRAS, do CREA, Serviço de Convivência, entre outros. E a nossa intenção é fortalecer vínculos com as famílias, que é o nosso público-alvo. Em relação à primeira etapa, acrescentou algum outro atendimento? Sim, acrescentou a palestra com a psicóloga e também coach de emagrecimento, que a gente vê uma importância de ter essa palestra, porque a gente tem, no nosso público-alvo, tem muitas pessoas acima do peso, e ela está aqui nos ajudando, apoiando nessa questão. A palestra é gratuita e haverá toda semana, aqui no Serviço de Convivência, uma palestra com ela todas as quintas-feiras. Quem tiver interesse de saber sobre obesidade, sobre emagrecimento, ela vai estar aqui. E é gratuita a palestra. Falando agora com a psicóloga Marciane, ela que esteve aqui na manhã de hoje, com a palestra sobre o emagrecimento, falando também sobre a obesidade mórbida. Marciane, e a importância dessa palestra no dia de hoje? Bom dia. Bom dia. É muito importante porque nós vimos que a obesidade, hoje, hoje, é caso de saúde pública, né? Nós temos mais de 54% de pessoas com sobrepeso ou obesa no Brasil. Isso entre os adultos, sem falar nas crianças que estão basicamente na mesma situação. Então, essa palestra é muito importante porque leva as pessoas a uma reflexão para que tome pé da situação de suas vidas e venha promover mudança, né? A mudança é muito importante nesse caso. Há possibilidade de emagrecimento que não seja por medicamentos e ou cirurgias? Sim, eu estou aqui, né? Você é a prova viva disso? Eu sou a prova viva disso. Existe possibilidade. Nós trabalhamos com programação neurolinguística dentro do coach de emagrecimento e neurociência. Então, nós trabalhamos com esses métodos onde trabalha a mente da pessoa para levar a pessoa ao emagrecimento mental para depois o emagrecimento do corpo. E isso é definitivo. Para finalizar, fica aí o convite aberto aos nossos internautas para participar das suas palestras. Sim, pessoal, eu estou aqui no serviço de convivência. Todas as quintas-feiras, às 17h30, temos ainda umas vagas. Venham me visitar. Secretária Raíssa, obrigado. E os microfones estão abertos para suas considerações finais. Eu agradeço sempre a sua presença, nos apoiando no nosso projeto. Quero deixar um comunicado para a população que nós estaremos em todos os bairros com esse projeto. Nova Visão TV, a TV que você vê através da NET. Nova Visão TV, a TV que você vê através da NET. Obrigado.